E fala pessoal, estou aqui para decidir uma final de Copa do Mundo aqui no jogo, que eu esqueci o nome Um mini nacional de cada Ouvido, opa, opa, ouvido, oi piranga mais esplendidas Tá, vamos lá, vamos começar o jogo Pega a bola, pega a bola, pega a bola do cara, pega a bola do cara, mano Desce, vai descendo, pega a bola Boa, 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 boa Não, boa, não, boa, não, boa Bora, fio, bora Vai desviar, fio, é só indo assim, para cima e para baixo Olha, desviei, olha o gol, olha o gol Gol Toca Coreia aqui versus Asturias Sei lá como eu faço Acho que não existe esse país, mano Não existe nenhum jogo Vai, pega a bola do cara, mano Ih, falta, falta Não vou nem arriscar, fi, tá doido Menos no meio de campo, mano Olha o gol, olha o gol Olha o gol Ih, goleiro pegou Rui, goleiro ruim Opa Ah, mano, tá aí tirando esse cara, velho Nossa, mano, olha aí Jogo roubado Nossa Ah, não, fi Ae, bora, mais um gol Olha o gol, olha o gol Gol Tô na final pra decidir a Copa do Mundo de 2022 Coreia Nunca que a Coreia vai pra uma final da Copa Nunca, mano Com certeza Só nos jogos, né Eu tenho bomba pet, mas não tenho FIFA, mano Queria tanto um FIFA pra me jogar Tá aí tirando, mano, essas propagandas Voltei aqui, pessoal Foi mal aí pela propaganda E o YouTube, pelo amor de Deus Não dá o copyright aí, mano Não dá O que que é isso? Ela tá aí, tá Não pega, goleiro Goleiro Vou fazer um só de raiva agora Ah, ninguém mandou fazer um gol ninho Vou fazer um só de raiva agora Gol contra dos caras, mano Não parecia fazer um só de raiva aí, ó Só se liga no replay Só se liga no replay Passou E deu um gol contra Não entendi nada Mas, bora Peguei Olha, eu vou dar mais um gol, né Só porque eles deram um Tá na final, né Você tem que dar gol, mano Ah, foi quase Cabeceia Boa Passa o díblio Nossa, olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Quota um, hein Quota um, hein Quota um, hein Peguei Bora 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 Olha o gol Não, peraí Não, peraí Olha o gol Olha o gol Olha o gol Ah, não Tá tirando o goleiro Rui Cabeceia Mão do díblio Boa Olha o gol Olha o gol Quê? Quê? Bugul Roubado Roubado Nossa Olha o díblio Nossa, passei por dois Três Quatro Cinco, mano Olha o gol Olha o gol Gol Da Correia Passou por cinco O goleiro pegou Mais um Muito bom Bora lá, né Pega dos caras Pega dos caras Ih, falta, falta Ah, tá tirando, mano Tá decidido Final da Copa De dois mil e vinte e nove Tô brincando Acabou? Acabou, mano Que próximo jogo Será que tem mais um? Ai, porém Falaram pra mim Que não tinha mais um Entendendo mais nada, pessoal Se tem óleo Em família reunida Ah, tá tirando Essa propaganda No YouTube Pelo amor de Deus Comprei óleo Ah, meu Deus do céu Eu ganhei Eu ganhei o Hexa Eu ganhei o Hexa Eu ganhei o Hexa Eu comecei aqui, ó Passei por Paris de Gales De Gales E na final Eu enfrentei a Turzia E o quê? Ganhemos Muito Caraca, mano Ganhemos Muito Muito Que bom, mano Bom Ganhamos A Copa de dois mil e vinte e dois E, né Acabou Acabou Agora se a gente quiser A gente pode jogar uma liga Tá ligado? Espera aí Que eu vou abaixar o som do jogo A gente pode jogar uma liga Vou jogar essa daqui Vamos lá Carregar, né Que eu tava jogando Vamos lá Eu tô Deixa eu ver meu calendário Eu tô na segunda ainda Falta muito Tá na classificação Eu tenho primeiro Quantos Eu não sei o nome Mano Mano Eu acho que isso aqui é tudo falso Tem até Brasil Mas eu acho que o nome Não é Brasil não Eu acho que o nome é Brasileiro Ah não Fez as propagandas Eu esqueço de pular Caraca, mano Mas bora lá Jogar o último jogo aqui, né Ih, começou com nós Vamos lá Nossa, tá travando tudo Ó, olha o gol Olha o gol Olha o gol Ah, tá tirando, mano Como que não foi gol? Que Roubado Eu ia bater meu recorde Olha o gol Olha o gol Ah, uh Goleiro ruim Roubado Cula Vai Chega perto da bola Não Tomaram de mim Eu tomei Não, não tomei deles não Pera aí Eu tomei deles Não Tô brincando Não, as ideias Pera aí, galera Então, né, pessoal Vamos lá Tô gravando Então, né, pessoal Vamos lá Tô jogando aqui, né Com o goleiro É, vamos lá Foi mal Eu cortei É que eu teve que cortar, né Meu irmão tava me chamando aqui Meu Deus Que eu vi chamar na hora do vídeo Eu até avisei pra ela Isabela, eu vou jogar E ela E ela não Tá nem aí Na verdade, falei que eu ia gravar, né Mas Mas vamos lá Cabou Cabou Bora pro segundo tempo Zero a zero Mas agora eu vou ganhar, hein Bora lá Ah, não Tá aí tirando Vamos lá, né E começou com eles Eu vou lá Tô indo, filho Vai ficar zero a zero não, filho Se ficar zero a zero Não importa Tenta de boa Bora Pega Pega Olha o gol Olha o gol Olha o gol Nossa, é mesmo Segundo tempo Trocou Pensei que era o medo Nossa, meu Deus Eu sou muito burro, mano Burro 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 Então, bora lá Olha o gol Não, não Peraí, não chegou ainda na hora Não, mano Se esse cara tá aí tirando Com a minha cara, mano Ele ia lá na minha tia jogar um bomba pit Ia ser brabo Ó, vamos lá Eu tô passando aqui Vamos lá Vamos lá Passei 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 Olha o gol 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 Gol Que lindo esse golaço 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 Gol E é da Coreia Ah, tem tirana Passa 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 Por baixo Passa 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 Por baixo Passa Por baixo Passa 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 Vai por cima Olha o gol Olha o gol Olha o gol Ah, não, mano Chutei Esse cara não vai pra frente Não vai pra frente, mano Vamos lá Eu acho que esse daqui vai ser o vídeo que eu dei mais corte Tá ligado? Porque eu tô cortando a alça Vamos lá Vai, vai Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol E já vai acabar Acabou Ganhei de 2 a 0 Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Serve o sininho Falou Tchau Fui